Oi pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao canal Cricarica. Muito obrigada por assistir meus vídeos. No vídeo de hoje, eu quero convidar você, papai, mamãe, que tem um pequeno com pitose, eu estou aqui com a mileninha no meu colo, que tem um bebê com pitose, a se juntar a nós lá no grupo do WhatsApp Pitose on Charme. Eu gostaria também de dizer para vocês que nós temos um grupo no Facebook, uma comunidade no Facebook, que chama-se Pitose com E no final, barra, Pitose com I, uma patologia da vista. Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Muitas pessoas recebem o diagnóstico de pitose palpebral, ou então apenas vêem esse sintoma do olhinho mais assimétrico, fazem as pesquisas no Google e tal, e acabam encontrando o canal para tirar algumas dúvidas, mas não conhecem o grupo do Facebook e o grupo no WhatsApp. Então, como é que acontece isso? Nós temos esse grupo no Facebook, e quando uma pessoa tem uma dúvida, ela põe a dúvida lá, mas o mais interessante que acontece é quando surgem as operações, né? Que a mamãe pode colocar o tipo de pitose que o bebê tem lá no WhatsApp, no Facebook, e coloca a foto do bebê ou da criança, ou até mesmo os adultos. Nós temos a pitose leve, a moderada e a grave, e ali você pode ver esse grau, e também indicar profissionais também o resultado das operações, tá bom? Então, é muito legal para você, que o seu primeiro contato, assim como o mundo da pitose, é no meu canal, que você possa encontrar também lá a comunidade do Facebook. E aqui na descrição do vídeo, eu vou colocar para vocês também o link, tá? Para o grupo do WhatsApp, pitose é um charme. No grupo lá do WhatsApp, nós podemos conversar mais livremente de quem foi o profissional, como é o profissional, né? A reação da criança, pequena, ao operar, que é a dúvida de muitas mamães, né? Ah, eu vou operar meu filho de dois anos, de três anos, como vai ser a reação, né? Será que ele vai coçar? Será que vai dar certo? Então, todas essas dúvidas, você vai poder trocar de mãe para mãe. Você vai perguntar para uma mãezinha que o olhinho, de repente, é igual do seu filho, ou passou por uma operação igual, ou é a operação que você deseja fazer, com o profissional que você escolheu. Então, vai ser muito legal essa troca de vocês conosco lá no grupo do WhatsApp, até mesmo trocar a sua experiência, que já operou. Tem mamães que falam muito de crianças que têm o olhinho muito fechadinho, e graças a Deus, com o passar dos anos, o olhinho abre. Ontem, nós estávamos conversando sobre isso, e eu acredito que você vai ficar muito feliz em saber, né? Sobre isso. E nós estamos num momento muito especial, quando foram feitas duas operações, né? Recentemente. Então, você vai poder acompanhar o resultado, o pós-operatório. Foi uma operação de um adolescente, uma operação de uma criança, tá? De um profissional de São Paulo, e um profissional do Rio de Janeiro. Olha que legal! Você poder saber de mais o profissional, conhecer mais o profissional, como ele trabalha, né? Conhecer mais uma técnica, que é uma técnica que, assim, eu estou pensando até em fazer. Então, vem com a gente no grupo do WhatsApp, Pitos é o Charme. Vem com a gente no grupo do Facebook. E eu quero te convidar a se inscrever no meu canal. Tocar no sininho de notificações, para que você possa acompanhar sempre os novos vídeos. Tá bom, pessoal? Muito obrigada por assistirem. Eu gostaria que, nesse vídeo, você colocasse qual é a sua idade, o estado que você mora, e quem é que tem pitose, se é você, se é o seu filho, qual é o grau da pitose, se é moderada, se é severa, se você deseja operar, se você já operou. Assim como eu estou contando um pouquinho mais de mim, eu gostaria que você também contasse um pouquinho mais de você. Tudo bem, pessoal? Beijo da Crica, tchau, tchau! Tchau, tchau!